Sr. Governador, bem-vindo à RTP. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O BCE decidiu, como todos sabemos, subir mais uma vez, é a décima vez, as taxas de juros de referência. Disse já muita gente, segundo várias informações, que o senhor podia não ter estado de acordo com este novo aumento, mas a verdade é que o senhor também disse ao El País que a inflação é mais injusta do que as medidas que a combatem. Afinal, concordou ou não? Este é o momento para olharmos para a decisão que o BCE tomou, entendê-la no seu contexto e na sua compulsão. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade, a taxa de juros subiu muito nos últimos 12 meses, foi uma subida muito rápida para níveis de taxa de juros que já não experimentávamos há algum tempo e isso é novo e deve ser compreendido. E depois, há uma segunda dimensão, que é a mensagem que o Conselho de Governadores passou sobre o que é o futuro. E a mensagem que devemos hoje focar é nestas duas dimensões. E dissemos claramente que se mantivéssemos as taxas de juros a este nível, fazíamos um esforço importante, muito significativo, no combate à inflação e na possibilidade de trazermos a taxa de inflação para o nosso objetivo de médio prazo. Se não tivéssemos a sinal de que pode ser a última subida. E essa é a mensagem que eu queria neste momento sublinhar, porque o melhor ativo das políticas económicas, e a política monetária em particular, é a previsibilidade, é a expectativa que gerimos no futuro, face àquilo que quem é afetado por estas políticas tem que fazer. Tem que fazer contas, tem que se adaptar, tem que se ajustar. Temos falado muito disso, ligado um pouco a esta ideia da rapidez com que as taxas subiram. E portanto, neste momento, é o momento de todos estarmos confiantes que a política seguiu o seu curso, que a inflação está a reduzir-se, que os fatores que justificaram o aumento da inflação estão a dissipar-se. Os nossos mercados, enquanto consumidores, devem refletir esta redução dos fatores que pressionavam a inflação em alta. E o trabalho do Banco Central... E portanto, o senhor sobre escreve esta decisão? São decisões colegiais, nós todos temos opiniões, divergimos muitas vezes durante o debate. eu queria valorizar este duplo sentido da decisão do Banco Central Europeu. Tocou numa palavra de Jave, que é previsibilidade. O senhor já aludiu à possibilidade das taxas começarem a descer ainda que lentamente, em setembro ou em novembro, em setembro já não foi, voltaram a subir. Não se arrepende de ter dito isso, ou seja, no sentido de que a previsão que fez foi de que as coisas melhorassem e essas boas notícias não se confirmaram. É importante perceber do que é que eu estava a falar. Eu estava a falar, e continuo a referir isso, daquilo que são as taxas que o mercado espera para a Euribor, que no fundo é aquela taxa que mais reflete as decisões do Banco Central Europeu, que são indexantes da maior parte dos nossos contratos de habitação, de empréstimos variados, e que portanto influenciam diretamente as nossas vidas. E essas taxas continuam a ter um perfil de redução a partir do final deste ano, tal como quando eu referi isso há uns meses. E é importante que isso seja entendido por todos no que é que isso também significa. Por isso é que eu há pouco referia que o BCE tomou decisões e deu um sinal para o futuro. Esse sinal para o futuro está refletido naquilo que são os futuros das taxas indexantes dos nossos contratos. E é essa a informação que temos que usar no nosso dia a dia. Mas posso perguntar muito concretamente se espera que este seja o último aumento, este que foi agora decidido? As decisões são sempre tomadas reunião a reunião e com base na informação que vamos recebendo. E a informação que temos hoje permitiu-nos dizer que esperamos que este nível de taxas seja compatível com a inflação, atingir no médio prazo os 2%. E isto quer dizer muito, porque é a primeira vez que o BCE, que o Conselho de Governadores, comunica desta forma com os mercados, com os cidadãos, que na verdade são os destinatários da nossa política. Falemos, pois, dos cidadãos que estão a mãos com esta subida record das taxas de juros, valores do crédito de habitação a estourarem, a questão das rendas também, como sabe, até o preço dos combustíveis de novo em valores recordes de muitos meses. O país aguenta? Falou de um tema, antes de ir à pergunta que me fez, que é muito importante, que tem a ver com os combustíveis. Esta inflação que vivemos teve origem em choques energéticos, na guerra, numa recuperação bastante rápida da crise pandémica e que gerou um conjunto de pressões sobre a oferta que acabaram por fazer com que a inflação, um fenómeno que não conhecíamos há várias décadas, estivesse a disparar-se. A decisão que tomámos é condicional em choques futuros, não estamos livres e temos vivido... A decisão se repita. Exatamente, e portanto temos que entendê-la no contexto em que ela foi tomada. É verdade que tudo isto tem sido difícil, essencialmente pela rapidez com que o processo se desenvolveu, quer o da inflação, quer a reação das autoridades monetárias, e não foi só o BCF, foi em todo o mundo, e isso obrigou a que todos nós, os cidadãos, as empresas, tivessem que ajustar em muito pouco tempo uma dimensão muito significativa. E a questão dos combustíveis entra onde nessa equação? E a equação, os combustíveis entram porque, vamos lá ver, não estamos a prever um novo choque energético que possa vir do aumento do petróleo, até porque as economias hoje dependem menos do petróleo do que há uns anos atrás, poucos anos atrás, se formos mais para trás, então ainda menos. Mas podem acontecer esses choques, e se acontecerem esses choques, todos temos que entender que as condições em que a política monetária é tomada também variam elas mesmas. E portanto, hoje, com o que conhecemos, temos consciência e quisemos transmitir essa mensagem de que as taxas como estão hoje são compatíveis com uma inflação a 2% no contexto em que vivemos hoje. E já que falou da questão dos combustíveis, faria sentido de reduzir a fiscalidade sobre os produtos energéticos desenadamente sobre os combustíveis, é uma questão muito debatida em Portugal nos últimos dias. Seria virtuoso isso? Deixe-me dar-lhe a minha opinião mais global sobre essa matéria. Nós vivemos um dilema muito grande de transição hoje em todo o mundo, que tem a ver com o desafio climático. E o desafio climático só se combate se nós adaptarmos os nossos comportamentos a um conjunto de práticas mais sustentáveis no futuro. Isso obrigar-nos-á a reduzir a nossa pegada energética e o consumo de energia. Também é isso que significa que tem havido mais fiscalidade sobre esse produto. Isso, exatamente. E portanto, o que nós temos que, quando olhamos para a questão também da fiscalidade na energia, temos sempre que ter em conta que estamos a tentar resolver um conjunto de desafios que temos pela frente e que não jogam todos nem sempre. Portanto, pensar no longo prazo e não decidir apenas em função do curto prazo ou da necessidade imediativa. Seria a minha mensagem, sim. Muito bem. Em relação a outras questões, e voltando à questão se o país aguenta, pegamos no caso concreto do crédito de habitação, o governo admite uma diluição dos juros posteriormente aos próximos dois anos, havendo uma espécie de moratório, ou seja, as pessoas pagarem menos juros, portanto, pagarem um pouco menos de mensalidade e diluírem isso em mensalidades que serão idênticas com a recuperação das taxas de juros. É favorável a esta ideia? Nós temos que gerir, cada um de nós nos nossos orçamentos, a forma melhor de alisar o que é o efeito de um choque, por exemplo, de taxas de juros. E portanto, eu acredito que para algumas famílias, no contexto de alguns contratos, um alisamento desta natureza possa ser eficaz. Devo dizer que muitos já estão a ser operacionalizados pela banca. O impulso que o decreto-lei que irá ser aprovado possa proporcionar a esse tipo de ajustamento é, nesse sentido, bem-vindo. Temos apenas que pensar que estamos a diferir pagamentos que iriam ocorrer hoje, para um momento futuro no tempo. E portanto, não defenderia isso de uma forma generalizada a todos os créditos? Não me parece que hoje, nas circunstâncias económicas em que vivemos, com o emprego em valores máximos, com os salários em valores como nunca antes foram pagos em Portugal, com o desemprego no nível baixo, em termos históricos que temos hoje, que isso pudesse ser uma solução generalizada, surpreendaria-me muito que isso fosse... Medidas como essa, pegando nesses exemplos, mas podemos juntar outros, a questão do IVA Zero, a questão que tivemos da entrega de cheques diretamente a muitas famílias, até muita gente da classe média. Essas medidas de política orçamental contrariam a política monetária do BCE? Ou seja, nesse sentido, as medidas restritivas têm menor efeito se os governos, o português e não apenas, adotarem este tipo de decisão? A resposta curta é não, porque se elas forem temporárias, se elas forem focadas nos agentes económicos, nas famílias mais vulneráveis, que têm mais dificuldade em adaptar-se aos choques que estamos a viver em cada momento, a política orçamental serve exatamente para isso. E cumpre aí um papel de complementariedade muito grande com a política monetária, que é uma política macroeconómica, que define uma taxa de juros que é igual para toda a gente, e depois sabemos que o impacto dessa taxa de juros não é sentido de forma idêntica por todos os indivíduos. A questão é da dose, generalizar é que não? A questão é da dose, do ser focado e do ser temporário, porque ao longo do ciclo económico nós vamos ter que ir adaptando as nossas atitudes, os nossos comportamentos e não podemos ficar sempre aquém desses ajustamentos, sob pena de, em algum momento, termos que adotar políticas que são, na verdade, contra a natura, face ao ciclo económico. Mais duas perguntas apenas, uma gostava de perceber, e voltando um pouco ao início, a questão do imposto seco, que no fundo é a inflação, imposto injusto, para usar a sua expressão, até que ponto é que o risco de uma recessão será mais facilmente gerível do que esta da inflação, e por isso o BCE ter dado mais este passo? Nós não temos uma recessão no nosso cenário base. No horizonte, à vista não está. Não temos uma recessão. Mas estamos com um crescimento abaixo de 1%. E estamos com um ciclo económico que se tem prolongado, no bom sentido, já há muitos anos. Como lhe disse há pouco, em Portugal em particular, nós temos o maior nível de emprego que alguma vez tivemos em Portugal, temos o maior volume de salários que alguma vez se paga. Que a dose esteja a ser demasiada para que o doente tenha problemas com a cura? Neste momento, eu acho que nós temos todos os instrumentos, na política montada e na política orçamental, para responder de forma positiva àquilo que sejam necessidades que as famílias e que as empresas possam ter. Aliás, temos feito exatamente isso, não só em Portugal como na Europa, e temos, aliás, feito com uma maestria, passo a autoelogio, que é muito pequenino, porque eu sou uma parte muito pequenina nessa equação, que não tem sido comum noutras jurisdições mundiais. Seja aos Estados Unidos, seja ao Reino Unido, seja à China, nessas grandes economias nós temos visto... Por muito que o senhor nem sempre concorde, a Europa está a fazer o que é certo. Está a fazer muito melhor do que, se calhar, o historial da Europa noutros momentos de crise, aliás, nalgumas muito recentes, e devemos também estar orgulhoso nisso. Não sei se tem os elementos todos para me responder, mas há cada vez mais gente que fala do seu nome como potetivo candidato à presidência da República. Sei que o tema é deslocado, o essencial da nossa conversa, mas um jornalista não resiste a uma pergunta destas. Hoje exclui essa hipótese? E o governador também tem que se manter naquilo que foi o objetivo desta entrevista. Hoje o objetivo foi, é, falar de taxas de juros e de inflação. Espero ter a oportunidade de colocar a pergunta numa outra oportunidade. Muito obrigado, Cássio. Boa noite, muito obrigado por ter vindo a estar aqui. Obrigado.